E aí moleque E aí E aí E aí E aí Fiquem י SPEAKER mojeł Levanta a mão mesmo, levanta a mão. Bora, trabalha, trabalha mesmo. Trabalha mesmo, trabalha mesmo. Trabalha mesmo, esse monte. No meio dele, Leandro. Fica rápido, Leandro! Fica rápido, Leandro. Suas velocidade, Leandro. Bora moleque Não se atira, não se atira Vai moleque Filanja pra caralho Vai moleque Não briga Vai no jogo dele, não briga Não briga Leandro, vai e volta Sem brigar Leandro Joga em cima dessa mão baixa dele Leandro, joga em cima dessa mão, que é o tempo inteiro Joga em cima dela Joga em cima da mão dele e baixa Joga em cima da mão dele e baixa Não briga Leandro Boa Vamos correr atrás dele Leandro Não briga Não briga Não briga Não briga Não briga Não briga Vai e volta Não briga Não briga Não briga Vai e volta Seyw Não briga Não briga Não briga Não briga A direita está no ar Trabalha e sai, jogando em cima dele A direita está no ar Trabalha e volta e sai, jogando Trabalha e volta, sem pressa Trabalha e volta um pouco agora Abra a cabeça, no peito Trabalha, abra a cabeça Trabalha! Trabalha! Trabalha, baira Volta, fica aqui, depois do tempo do corpo, não da cabeça. Arco, arco, arco. Vai dar alta, alta, guarda, consenta, galera, consenta. Gelo, 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 consenta aí, gelo. Por favor, trabalha rápido. Obrigado, galera. Pô, boi. Bora, bora, bora. Continua trabalhando, continua, continua. Sequência, sequência, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Tem que preparar o golpe, tem que preparar mais. Ele tá tirando muito. Prepara, prepara, sai. Vamos, vamos, vamos. Atenção. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora também. Segura, escuta. Leandro, bora. Bota, bora. Bota de cima, Leandro. Dois, dois. Levanta a casa, Leandro. Vai, vai, vai. Olha aí, ó. Tudo que vem é por fora, Leandro. Fomenta por fora. Abre, abre, abre. Abre, empurra. Fomenta por fora, Leandro. Levanta a casa. Levanta agora. Fomenta. Abre, abre. Vai, vai, vai. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. A CIDADE NO BRASIL Vai moleque! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do corpo, Leandro! Do corpo, Leandro! Vai embaixo! Isso, vamos! Vamos, você primeiro! Do corpo, Leandro! Do corpo, do corpo, Leandro! Aaaaaaah! Trouxa! Trouxa! Vai! 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 Vai, Leandro! Vai, Leandro! Bora, molechão! Bairro! Bairro! Bora! Bora! Vamos ler, é o último! Vai ler! É o último Robles mesmo! Porra, trabalha! Vai para alta, né? Vai para alta! Vai para alta! Vai para alta! Vai para alta! Vamos ler! 10 segundo! Vai para alta! Vale para alta! Vai, Lê, bora, vocês do reio!